Eu vou começar esse vlog pra vocês, hoje é domingo e vocês viram aí que o Bruno me trouxe café na cama porque toda dia que ele tá em casa ele traz café na cama pra mim, então ele trouxe também hoje Aí a Gabriela tá dormindo ainda, já é quase uma hora da tarde, mas ela tá dormindo porque ela foi dormir e era quase, acho que foi 4 horas da manhã que ela dormiu, aí ela dormiu, acordou, mamou e voltou a dormir e agora já é quase uma hora, e aí conforme a gente for fazendo as coisas hoje, eu vou filmar pra vocês, tá? Eu vou filmar o dia inteiro hoje, vai ser um vloginho do dia inteiro, de quando o Bruno tá aqui em casa também, tá bom? Então é isso, eu vou comer meu café da manhã e depois eu volto aqui pra falar mais com vocês, tá bom? Olha quem acordou! Quem que acordou? Gabriela acordou! Agora são que horas, Gabriela? 1h20 da tarde Hora de bebê acordar, né? E ainda tá com sono, olha Agora estou bebendo Red Bull com Guaraná, se é que vocês me entendem Bruno tá tomando também um Guaraná, se é que vocês me entendem E é isso, estamos aqui, aí a Gabriela tá assistindo o desenho e eu tô com esse cabelo aqui, todas cabeladas e tal E vamos ficar aqui por enquanto fazendo isso, mas acho que não sei o que a gente vai fazer, mas Estamos aqui, agora já são quase 3 horas da tarde Então assim, domingo é isso gente, quando a gente não sai assim e tal, fica esse domingo meio que preguiçoso, sabe? Praticamente a gente faz isso todo fim de semana, gente, de beber Guaraná, entende? Mas é isso, aí a Gabriela tá aqui, ó Fala o que que você falou que você fez hoje de manhã Hoje de manhã? É, quando você acordou Essa mulher é estressada hein Corrodei de manhã Limpei todo o apartamento Não, limpei todo o apartamento não Fez o café da manhã, bem bonitinho, tudo no esquema Entreguei pra essa mulher de manhã cedo Quando ela tava fazendo o café dela, eu tava tomando meu café Fui, acabei de tomar meu café, limpei o apartamento inteiro Peguei a cadeirinha do bebê que a gente tava doando E doou? Doei, tinha postado a foto no Facebook lá E tem uma mulher também Com o marido dela também tá precisando da cadeirinha E como ajudou bastante a gente A gente pegou e colocou pra doar, né? Fui atrás de fazer essas coisas aí Aí depois fui lá no combi ir lá Comprar uma cervejinha e sofre O que mais? Vai, é mentira gente, ó Ele limpou sim o apartamento Mas eu tive que passar uma da minha mão depois também, tá? Porque limpou a metade da casa E eu tive que passar o resto, tá? Mas não é que eu sou estressada não É que eu sou estressada mesmo Mas é isso gente Daí, a gente vai ficar aqui em casa por enquanto Daí se a gente for fazendo mais coisa Eu vou gravando pra vocês, tá bom? Decidimos vir beber aqui fora Daí eu tinha filmado pra vocês Fazendo... Lembra que eu fiz o... Tudo aqui, o jardinzinho Ficou a coisa mais linda, né? Mas a gente começou a dar bicho Embaixo do tapete, sabe? Que eu coloquei aqui Aquele gramadinho Aí a gente tirou Mas aí a mesa ficou, ó Ficou tudo, né? Ficou aquelas luzinhas Deixei alguns... Alguma decoração ali também no chão A babosa já estragou Mas porque a gente deixou estragar mesmo, sabe? Aí ficou a decoração ali no chão Aquela sacola ali é lixo Tem que jogar fora Mas ficou assim, sabe? Até pensei em colocar outra coisa aqui no chão Mas não vai dar certo Porque vai encher de bicho também Mas tá bom assim, ó Ficou até... Até que não ficou tão mal, sabe? Pena a Gabriela pra pegar um solzinho É, e a Gabibi vai tomar... Solzinho bravo Pegar uma vitamina, né? Uma vitamina D E é isso A Julie tá aqui, né, Julie? A Julie tem que tomar um banhinho, ó Porque, ó, as patinhas dela Tem que cortar as patinhas, né? Os pelos E é isso Aí a nossa visão é essa, ó Ai, e daí... Lembra que eu coloquei a mesinha aqui? Aí fica bom, ó Porque a gente pode puxar aqui Aí dá pra cada um sentar Aí a gente fica aqui bebendo E olhando essa vista aqui, né? Fica bem legal Ó, a Gabriela dormiu Ela tá aqui, ela dormiu Aí, agora o Bruno Tá limpando a cadeirinha Porque a gente vai doar Já encontrou uma pessoa pra doar Daí ele tá limpando E mais tarde ele vai lá Entregar pra pessoa, né? Daí tá limpinho, ó Tem álcool em tudo É, passou álcool Limpou bem limpadinho Até quando tá... A gente tá tão limpo Quanto tá agora E parece que a criança Vai nascer ainda A mulher tá no hospital Aí ela quis Aí vai doar pra ela, né? Daí... Vai doar Vai entregar primeiro Pro marido dela Nossa, minha cara tá uma beleza, gente Eu tenho que tirar umas roupinhas também Ali, sabe? Pra doar Só que eu tenho que ver O que serve nela O que não serve Pra poder doar também E comprar mais, né? O papai trabalha pra comprar roupa A Gabriela, né? E aí tem que... Aí tem que comprar mais roupinha pra ela Porque, né? Tudo que sai Tudo que vai doando Tem que comprar demais, né? É isso aí Como a Gabriela não usa mais na cadeirinha, né? Faz muito tempo já que... Não tem nem como deixar ela mais na cadeirinha, gente Porque agora ela já se mexe, né? Ela já vira Ela já fica em pé, né? Então tem mais condições, né? Deixar ali é um passo pra ela cair, né? Então... É... É alto É... Porque a gente deixava ela amamar aí, né? Colocava... É isso aqui, ó É... Aí ela balança, ó Ela tem várias etapas Eu até mostrei, acho que num vídeo pra vocês É, eu mostrei num vídeo Que ela tem várias etapas A gente usou muito essa cadeirinha Porque a gente deixava ela amamar aí, né? Dava a mamadeira pra ela É... Dava uns... Colocava um somzinho pra ela É... E... Ela ficava tomando mamadeira aí E ela dormia, gente Nossa... Quantas vezes, né, baby? Tipo, todos os dias A gente colocava ela pra mamar ali Quando ela tava com sono Colocava esse somzinho Balandando assim E ela dormia ali na cadeirinha Aí a gente catava ela E colocava no berço Então serviu muito E tenho certeza que vai servir pra outra pessoa agora, né? Aí eu até falei aqui já Eu acho no outro vídeo, né? Que eu mostrei pra vocês É... Eu vou deixar até aqui nos cards Quem quiser ver, né? As coisas que eu comprei pra Gabriela Quando eu tava grávida e tal É... Quando a gente comprou essa cadeirinha Eu tinha visto ela não usado Tava 9 mil 8 mil e pouco, né? Tava 9 mil Eu falei até pro Bruno Dessa cadeirinha Só que a gente não comprou Aí esse usado Era perto da casa da minha mãe Minha mãe mora em outro estado Quando a gente voltou Nesse usado Ainda tinha essa cadeirinha Eu falei pra ele Não, é... É pra gente, sabe? E a gente comprou E tava até barato Porque essa cadeirinha aí Ela é muito cara, gente Tipo, nova Ela é uns 30 mil E a gente pagou 9 mil Então a gente pagou muito barato, sabe? Mas enfim, é isso É... Mais tarde não sei o que a gente vai fazer ainda Ah, vou fritar uma linguiça ali pra gente Pra você tiver com fome de jantar Se quiser dar uma briscadinha assim, né? Pra quem não quer comer Mas quer dar uma briscada Ou uma coisa Daí eu vou fazer ali E é isso Nosso domingo Nosso domingão Preguiçoso Aqui no Japão Não tem pinha Como é pinha? No meu... Coisa fala pinha Fruta do conde, não? É, tá Fruta... Ou não É, fruta do conde Mas é que onde eu moro em São Paulo Fala pinha, né? Não tem pinha aqui no Japão E essa pinha aqui Veio de Okinawa, né? Só tem em Okinawa Que é um lugar mais tropical, né? É tropical, né? É E... Aí, essa pinha aqui Minha mãe que comprou de Okinawa E deu Nossa, não precisa nem cortar, ó Gente, nossa Eu sou doida por isso aqui É muito bom Olha como que tá Molinha Derretendo Aham Hum... É a mesma, né? Vamos provar uma estrelinha aqui, ó É ela mesmo Nossa, tá muito bom Docinha Olha aí, galerinha Aí o mestre Cuca aqui, ó Como é que tá Fazendo uma jantinha Uma linguiçinha E peito de frango Temperado Assado Pra dar uma variada na comida E eu tô fazendo o quê? Comendo minha pinha aqui, ó Minha mãe deu Pinha Pinha, zona brava O que nós tá fazendo agora Bruna tá ali Gabriela aqui em cima de mim Pulando Igual uma doida E eu aqui Deitado aqui, ó Na cama E é isso O dia hoje foi assim Provavelmente nós vai dormir daqui, né? Isso E a Gabriela continua aqui Pulando isso Agora já são Minha noite e meia Porque eu não dormi Gabriela dormiu E de hoje dormiu Só eu aguardar Mas agora eu vou editar esse vídeo aqui Pra vocês Eu vou editar, eu vou postar Só vou liberar mesmo Amanhã, né? Que for amanhã aqui pra gente Então é isso, gente Esse foi o nosso domingo, né? A gente só fez isso mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Curte, compartilhe Tudo aquilo que vocês já sabem Então vamos Um grande beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON